A NX450Q Esta é a NX450Q, uma máquina moderna e eletrônica da Broder, com painel digital e o menor custo-benefício da categoria. A NX450Q possui 294 pontos, entre eles pontos utilitários, decorativos e caracteres, além de três tipos de alfabeto. Para manusear, é muito fácil. Basta escolher e selecionar o ponto desejado. Com a NX450Q, você também pode criar seus próprios pontos com o auxílio da função Meu Ponto Personalizado. A grande área de trabalho, aliada à alta tecnologia da Broder, possibilitará que você faça desde costuras básicas em tecidos fechados, como mangas e barras, usando o braço livre, até edredons, patchwork, quilting e objetos de decoração. Com a utilização da mesa extensora, excelente iluminação, diversidade de pontos e acessórios especiais. A NX450Q vem com dois calcadores para quilting, de movimento livre e de aplicação. Alcança velocidade de 850 pontos por minuto em três velocidades manuais e tem a opção de pedal, tornando seu trabalho muito mais cômodo e seguro. A NX450Q facilita o seu trabalho e torna-o muito mais profissional e perfeito, com funções como o caseador automático de um passo e o colocador de fio automático. Com tantas qualidades e com a garantia da Broder, uma empresa há mais de 40 anos no Brasil, a NX450Q é a máquina perfeita para você. A NX450Q é a máquina perfeita para você.